Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá. Ops. E a phase de Rainbroke Stosenhoax, ele o melhor de todos com o maior jogador já nascido. Uh! Uh! Olha a roda! Olha a roda! É isso galera! Calma, calma Fallen, calma. Toma Marreto, que isso Cacerato, vamos! Vamos caralho! Caramba! Faltou um amigo para o Tomazinho. Batida a meio da phase aqui, hein? Round vai ser decidido em instantes. Hum, Cacerato. Beleza, beleza Cacerato. O Cacerato pegou o cara a meio, velho. 4x3, ele tinha pegado a primeira aqui, o tá 5 barra 0. É o Gault, velho, o Gault do Tier 1. Nossa, tem que olhar, tem que olhar, tem que desconfiar. É o Kerrigan ainda, ele é abençoado, ele sabe que a gente fica nervoso na lã. Olha aí, caramba. Toma! Que isso Cacerato? Agora é a vez do Celo. É, é. Ele que vai ter que matar. Mas não tem tempo direito. Toma! Meu Deus! Esse, esse, esse! Calma, que agora é coração. Por que vai jogar essa dae? Meu Deus! Por que? Não entendi nada! Deu tempo? Sei lá! Que H&E foi essa, pô, cão? Eu também sei. O Michel vai voltar aqui, nós já gastamos todos os rounds, vai ser good, velho. Aí a gente cobre o dele, né? Pelo menos tu ainda tem um round aí, porque aqui azedou, velho. Não, pô, esse round aqui, ele... Round comecinho de jogo, Celo. Caiu o Celo, o Cacerato veio. O que é isso, velho? Agora, deixa, agora calma. O Cacerato tá... Quanto que eu... Oito barra um, ó. E ainda que beleza, Cacerato, Skulls ali, né? O Cacerato ficou só chamando e agora tá aí, ó. Fala que eu pedi mal. Fala que eu pedi mal. É três a um, pô. Nossa, os planos... Quando acabar o jogo, eu tô indo embora já. Eu dei uma trollada, ó. Pô, mas já tô na good. Olha que beleza. Já foi ali o plano dele. A gente já... Cara, a gente tá muito quente. A gente tá muito quente. Eu não sei como a Fúria aqueceu pra esse jogo, mas mantém, viu? Mantém que... Beleza, pegou já a arma. Aí, tranquilo. Já matou todo mundo, já plantou a C4. Aqui é tudo nosso, nada deles, velho. Caramba. Opa, opa, opa. Entramos. Entramos. Ai, se os caras entraram também. Beleza. Beleza, 2x2. 2x2, os dois estão com vida. Virou TL aí, ó. Ué. 1x1. 1x1. Tá na mão de Yuri, cara. Não dá pra escutar o cara comendo molotov, né? Não dá pra escutar. Fica um barulho ali. Eu passo. Nossa, se plantar já tá good. Beleza. Olha, smokezinha no pé. E fica na bomba. Fica na bomba. Ó. 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 Que ele vai esperar acabar, acho que o Kerrigan... Será? São 18 segundos. É, mas ele sabe que o cara tá aí. Será que... Ó. Opa. Ah, ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele é sávio, avocão. Ele é sávio. O homem não é brincadeira, velho. Esse homem não é brincadeira. Caramba. Mas valeu, velho. Esse roundzinho podia entrar 33 segundos. Ai, o Tchelo entrou. Nossa, o Frozen conseguiu pegar ali. Mas não conseguiu. Ai, 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 ai. Ainda virou a bicicleta e consegue. Quatro, Fúria, três, FaZe. Deu tudo errado esse round, né? Deu tudo errado ali pra nós, Hélio. Também planta. Também planta. Ó. Beleza, Kerry, cara. Ele veio. Ele foi. Tira o placar PEN 6, Mouse Sport 5. Legal. É isso. É o CT, velho. Fazer o CT andar. O Fallen não tá conseguindo esse pique aqui. O Cacerato ficou ali esperando. Beleza, Cacerato. Boa, Cacerato. Que trade. A gente sabe que só tá o Ropes, B. A gente não sabe onde ele tá. Opa. Agora sabe. Mira. Meio, o cameraman. Ué. Deixa o cameraman. Tem coisa que é melhor que eu vejo. Caramba. Nossa. Nossa. Penalty. Mas a gente sabe que é só o Ropes em algum lugar da B meio, velho. É. Tomado. Isso, Tchelinho. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Beleza. Cara, aqui é a obrigação. 3x2 com a bomba plantada. Tamo, né? Tem o elemento do carro. Tem o elemento do bombe. Posição diferenciada dos Kools. Valeu. Beleza. Vamos. Vamos. Porra. Porra. Ui. Cacerato acabou caindo. O Rain não... Ah, na última bala, todo cagado. Porra, Rain. Você tá... O Rain tá... Nossa. Mas aí consegue as kills pra cima do Tcheliuri. É só ele, Skools. Um X4. Caramba. O Rain, ele tá... Jet lagado, esse pá, velho. Vai guardar. 5x5. Tudo igual. Vamos. É calma. É calma. Tamo de TR. Aí eu quero... Ops. Caiu também o Fallen. É só a casinha ali do Skools. É, o round vai ficar... Vai ficando difícil aí pra gente. Ops. Isso. Beleza. Pô, 3x2. 3x2. Tem a W agora, ó. Tem a W pra tu ali, Cacerato. Ó, ó. Legal. Pô, um roundzinho desse. Um 2x5 pra trazer. Quem sabe, ó. Ele abre a porta. Esse cara do altar, ó. Cobre... Ó lá. Nossa, Gal. Eu vi você narrando esse round. Esse? Entrega, Broke. Quem fica com o de vida? Ai, valeu. Valeu, velho. Caramba, um de HP, 4 kills pro Skools. Só o Kerrigan, né? Os dois tão batendo o meio, mas... Ó, Smoke. Uma explosão da púria. Nossa. Beleza, Molotovol lá em cima. Não vai dar pro Broke vir, ó. Tem Smoke agora. Beleza. 4x4. Ainda pegou. Nossa, que agora o Broke consegue aqui. Já tem o Rang. Consegue espaço. Aí, já foi o Rang. Pega ele. Beleza, Cacerato. Legal. 2x1. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Eu acho que ainda tem ingresso de sexta-feira, velho. Pode ser o dia de Brasil nos playoffs. Já caímos no fundo, já, velho. Mas conseguimos pegar aqui, ó. Vamos ver, bombear é deles. Ó, bombear é deles, mas com uma vantagemzinha aí numérica nossa. É difícil, né? Não tem kit. Mas temos... Vou vazar esse cara do carro, vazar. Beleza, beleza, acabou. É nóis, é nóis, velho, é nóis. Aí, ó. Corre, corre, corre. Deu? Deu? Não deu? Deu ou não deu? Aqui deu, eles já comemoraram. Mal pedido ao caceta. Para de zicar vocês no chat. Nossa, sobrou ali a HS para os dois guardos ali, né? Follin. Isso, Follin. Que pressão, velho. Que confiança, velho. Olha o profe. Follin. Caiu. O Kerry. Follin. É, só que agora a bomba tá B. Muito bem. Ai. Agora eles não foram com a bomba meio. Muito beleza. 3x2. Ainda, né? Muita tensão no round. Foi se juntar lá o Frozen. Meu Deus, Broke. Já sabe. Já sabe. Vamos. Bora, galera. É ponto, é ponto, velho. É ponto. Vou ver se a Furi entregava. Agora se a Furi acertava. Opa. Já acertamos. Já pegamos a vantagem, ó. Tá passando pro bombe B. No bombe B ainda tá bem posicionado o Skulls. Ó, muito bem posicionado. Muito bem posicionado. Beleza. Bem pedido. Bem pedido, hein, chat. Bem pedido, galera. Caramba. Caramba. Tá acontecendo, rapaziada. Tá acontecendo, é melhor de um. É melhor de um? Pegado também, velho. Ó, aí. Legal. Feliz, Atiello. O Fallen tá aí. Fica pra passar. Uma killzinha do professor, pelo menos. Tá no jogo, né? Agora, velho. Pra cá e tem tiro pra todo lado, velho. É nóis, velho. Ó, mas tá melhor que os caras. Só isso. Só isso. Ó, melhor. Vamos. O que é isso, cara? Nós estamos amassando os caras. Essa que é a verdade, né? É isso. Quem tá na Twitch, dá um pulo no YouTube aí. Quem tá no YouTube, dá um pulo na Twitch. É agora, ó. Ai, empurrou. Ai, 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 ai. Bom bebê é deles. Beleza. Ai, não tão beleza. É só, Yuri. Como é que tá a nossa grana? Nossa grana tá lá, velho. Tá uma boa grana, né? O Fallen tá só esperando. Ó. Fallen. Primeiro a kill é nossa. Segundo a kill é nossa. Tá acontecendo, Gal. Não avança, não. Nós avançamos no 4x5, rapaziada. Tem que avançar. É o que eu tô falando, pô. Os caras não vão esperar. Se nós não avançamos no 4x5, por que a gente ia avançar no 5x3? Não é isso? É o equilíbrio, Apocão. 5x2? Pode comemorar, velho. Caramba. Ganhamos, velho. Ganhamos. 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 Que beleza, velho. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.